O programa Revista 53, nós vamos falar sobre fotografia e do meu lado o fotógrafo Kevin Brickman. Tudo bom? Tudo bom. Falei certo sobre o nome? Sim. Me conta, Kevin, quando que começou a tua paixão pela fotografia? Começou há uns dois, três anos e meio, assistindo vídeos na internet e no Instagram, essas coisas assim. Eu fui procurando sobre o assunto e eu me apaixonei pela fotografia. A minha inspiração foi o André Pilli. Ele começou a gostar de fotografia, depois que ele ficou um tempo numa cadeira de rodas, ele sofreu um acidente de trabalho e daí ele começou a gostar de fotografia. E depois de um tempo que eu descobri isso, eu já gostava dos assuntos que ele fazia. Eu gostei muito. E tua família apoiou? Sim, sim. Hoje em dia todo mundo me apoia. Eu tenho que fazer, às vezes, na família, alguns trabalhos, alguma coisa. Que legal. Porque você é bem jovem, né? Que idade você tem? Eu vou fazer agora 19. Nossa, super novo. E tu percebe alguma dificuldade, assim, Montenegro, na questão de mobilidade urbana, assim, pra quem é cadeirante? Claro, as calçadas são muito esburacadas e não tem rampa em todas elas. Ou tem rampa de um lado da rua e no outro não tem. E algumas calçadas nem dá pra andar porque elas são meio íngreme, assim, meio ruim pra mim. E eu acabo tendo que andar pelo lado da rua, assim, onde é que ficam os carros. Nossa. E dá um jeito. Kevin, você como cadeirante tem uma perspectiva diferente, sim ou não? De certa forma, sim. Mas se alguém olhar minhas fotos, alguma coisa nem vai perceber, digamos, não percebe tanta diferença. E você gosta de fotografia e gosta de fotografar o quê, exatamente? Pessoas, natureza. Eu faço também, sou especializado em fotografias de coberturas de shows. E você já pensou em fotografar casamento, 15 anos, alguma coisa assim? Casamento é mais complicado porque não é só de mim, mais pessoas precisam. E eu ainda não cheguei a fazer uma empresa. Questão de casamento, você acha mais complicado por quê? Porque não depende só de uma pessoa pra fotografar esse momento, que tem que passar um sentimento ou algo assim. E daí é muito complicado de uma pessoa só fazer isso, que daí não dá pra se movimentar pra lá e pra cá. O tempo todo não pode estar de um lado e do outro ao mesmo tempo. Entendi. É mais complicado. E a responsabilidade é maior também, né? Porque se errar... Bom, a gente pensa que fotografar é só pegar uma câmera e sair tirando foto. Mas não, né? Fotografia exige muito estudo, estudo de luz. Você estudou bastante? Sim, eu estudei bastante. E além de estudo, você tem bastante sentimento no que você faz. Tem que passar... Algumas pessoas gostam de passar uma mensagem nas fotos. Você pensa em levar fotografia como profissão da sua vida agora? Sim, sim. E eu quero fazer também cinema. Olha, que legal. Cinema, eu gosto bastante. Trabalhar com isso, sabe? E pra quem tá te assistindo, que também for cadeirante, que mensagem você deixaria pra essa pessoa, assim? Não liga, porque as outras pessoas falam. Faz o que tu quiser fazer e não há opinião. Não deixa os outros com a opinião deles e se ofuscar ou te ofuscar. Deixa, faz tudo o que tu quiser. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns.